Médicos residentes de Londrina fizeram um protesto hoje no calçadão. Os residentes se reuniram no centro da cidade com o objetivo de se aproximar da população. O grupo estendeu faixas e usou fitas pretas nos jalecos em protesto contra a desvalorização da residência médica. Eles distribuíram panfletos e tentaram explicar o motivo da mobilização que está sendo realizada simultaneamente em todo o país. A gente está para orientar o que nós somos, sobre a importância do residente médico, sobre o que a gente está divulgando. Os residentes são médicos que recebem uma bolsa de R$ 2.300 para fazer a especialização que dura de 2 a 5 anos, dependendo da área. Embora eles contribuam com o INSS, precisam cumprir uma carência de 10 meses para poder receber algum benefício. A gente precisa que essa carência diminua, porque se qualquer um de nós aqui tiver alguma dificuldade, que não venha possibilitar o nosso desenvolvimento, o nosso trabalho, a gente não tem respaldo hoje pelo INSS antes dos 10 meses. Durante o período de residência, eles atendem gratuitamente pacientes em troca do aprendizado. Mas os cortes nas verbas da saúde estariam comprometendo diretamente este processo. Os médicos também reivindicam uma fiscalização maior dos programas de residência, tanto em relação à qualidade da estrutura de atendimento, quanto em relação à disponibilidade dos médicos preceptores ou orientadores, que normalmente não têm dedicação exclusiva, porque precisam trabalhar em outras atividades. A gente está vindo reivindicar mais voz ativa para as decisões que são tomadas na esfera política, para tentar conseguir melhorias, tanto para a preceptoria, para nossos preceptores terem uma educação continuada, continuarem se aperfeiçoando, para nós daqui da área que estamos nos especializando, continuarmos dando enfoque à especialidade, a ter um atendimento digno e cada vez melhor para os nossos pacientes. Olha, é muito bonito de ver, sinceramente, é esperançoso ver médicos falando de atendimento digno a pacientes, porque é o que falta no nosso país, é dignidade. É o começo de tudo na saúde pública, dignidade. Nós não temos sequer dignidade. Não estou falando sequer apenas do pessoal que utiliza o SUS. Não se iluda. Em Londrina, você, com um plano de saúde, pode esperar quatro horas tranquilamente no hospital, passando mal. É o absolutamente normal. Isso é dignidade? Não, isso não é digno. Da mesma maneira que concordo com os médicos. Poxa, estuda há sete, oito, nove, dez anos. Põe não ter o mínimo de garantia nesse período aí de dois a cinco anos da residência, é muita sacanagem. É ter que começar por aí. Por que senão daqui a pouco, minha gente, não vai mais ter nenhum interessado? Quem é que vai dedicar dez anos de estudo, doze anos de estudo, para daí começar a ter algum tipo de retorno e quando começar a ter já não é mais aquela coisa? Você desestimula tudo e todos. A saúde pública no Brasil, a saúde de uma maneira geral no Brasil, me desculpe a franqueza, privada ou não, é um lixo.